Vem! Vem pra eu te pegar! Vem! Vem! Pega ele, pega ele! Pega ele, pega! Garoto! Olha pra mamãe! Doki-doki! Você quer? Vem mamãe, vem! Vem! Vem coisa mais linda da minha vida! Vem coisa linda, vem! Vem coisa linda! Ai, meu Deus! Ai, ficou doido! Ficou doido ele! Ficou doido! Beijo! Que que você tá fuzicando aí? Hã? Fala pra mim! O que tem aí na bolsa? O que tem? Acabei de chegar no mercado, gente! Nossa, tô caçada! E alguém tá ali, ó! Cheirando tudo! Deixa eu te mostrar o que eu trouxe! Fui pra comprar Pão E batata palha Ai, voltei com isso tudo aqui, ó! Gente, vocês são assim? Me contem aí, que eu tô louca! Ó, comprei o pão Presunto A batata palha Comprei esse mini Pãozinho francês, ó! Agora de café da mãe pra Lelê Essa torradinha que a minha tinha terminado Eu lembrei lá na hora Gente, ela é maravilhosa! Mussarela Chiclete Peguei três pacotinhos de biscoito salgado É... Filézinho de frango Peguei dois pacotes Patinho moído Essa bandejinha de lombo Linguiça Aempim Aqui eu tenho banana Pera Maçã Beterraba E batata Aquelas congeladas E peguei Essa pasta Que eu tô querendo experimentar E um sabonete Pra fazer uma coisinha E olha quanto que eu gastei 155 com 35 Gente, eu tô pra comprar batata, palha e pão Olha isso Socorro Bora lá, então Bora lá guardar e começar as coisas Colocar um arrozinho no fogo Pra gente almoçar Hoje o papai e o Lelê em casa E... Temos sobrinha De ontem Pois é, ontem eu fiz Estrogonofe E a gente só almoçou Porque de noite a gente pediu lanche Então sobrou um monte, né? E vai dar pra almoçar Eu acho que ainda sobra Pra um jantar, hein? Vamos dar pra uma pessoa jantar Eu acho Vamos ver Arrozinho já ficou pronto Agora eu resolvi colocar aqui umas roupinhas pra bater Roupinha de academia De corrida do marido Que eu lavo separado E aí tá aí lavando Aqui uma hora e vinte e cinco tá pronta E agora eu tô tirando roupa Que já está sequinha E aí daqui a pouquinho A gente come São meio de trinta e dois Então meu povo Já almoçamos, né? Eu e o Lelê Já organizei aqui, né? A louça Já descansei um pouquinho Fiquei assistindo o episódio de uma série aí Que eu tava Querendo assistir Enfim E agora resolvi fazer um pudinzinho De leite condensado Vou fazer uma medida só Que é só de uma caixinha de leite, né? Que vai ser essa forminha aqui, ó Tá vendo? É a pequenininha, ó Se tu quiser fazer aquela Ó o tamanho da minha mão nela, tá vendo? Se for pra fazer naquela forma grande De pudim São duas medidas, tá? Então é uma caixinha de leite condensado A mesma medida de leite E três ovos Bate tudo no liquidador Com amor Faz a caldinha E vai pro forno Então é isso que eu vou fazer agora E aí enquanto o pudim tá assando Eu vou pegar seu duque Pra dar o banho nele Porque hoje é segunda-feira É dia de banho Eu vou pegar seu duque Eu vou pegar seu duque Temos uma cauda? Temos! Olha isso, Brasil! Ó! Linda! Agora vamos jogar Nosso Pudim Ai, socorro! A gente é apaixonada por pudim aqui em casa Todo mundo Então eu vou fazer um pequenininho Porque não tem risco da gente comer E devorar ele todo Ó! Dá a medida certinha Tá vendo, gente? E ele vai ficar bem altão, né? Da altura da forma, ó Tá vendo? Eu gosto dele alto Não gosto dele de fininho, não Às vezes fica fininho É a forma que você colocou muito grande Olha isso Ai, meu Deus! Vamos lá Levar pro forno Depois do jantar Vocês vão ver essa belezinha Vou pegar ele Eu vou pegar Pós banho E alguém tá como? Pé No agito, né? Se ainda tem Lelê pra ajudar, ó Ó Meu Deus do céu Do que? Do que? É pra relaxar, amor Ó Relaxar pós banho Tá bom? Relaxadinho Relaxa aí pós banho, hein? Agora eu tô fazendo cupcake, ó Acabei de colocar aqui Daqui a pouco eu te mostro Essa belezinha Fica uma delícia, gente Uma delícia Já tem receita aqui no canal Desse cupcake Tô passando pão de queijo Vou fazer um cafezinho da tarde Especial pra Lelê Prontinho! Gostou do seu café da tarde? Olha, gente Acabei de fazer pãozinho de queijo Olha os cupcakes Já peguei Já pegou Maravilhoso Tem pãozinho de sal Olha, gente Pequenininho Pequenininho, ó É mini pãozinho Lindo, né? Então bora tomar aquele cafezinho Da tarde especial Acabei de tirar É... O pudim, né? Vocês não acreditam, gente Eu tô crente que o bicho tava lá É... Assando, né? Fui dar banho no duque e tal Quando eu saí do banho no duque Eu vim olhar o pudim E o forno tinha apagado Pois é A sorte que ele tem uma trava Que quando ele apaga Não sei porquê Ele não vaza gás, né? Não escapa gás Imagina Senão eu estaria já Sei lá como De tanto gás Porque eu demoro no banho Com o duque Depois secando ele Depois que eu fui vim ver Gente, que susto E me atrasou toda, né? Mas enfim Tá pronto Vou tirar ele daqui Deixar ele aqui no mármore mesmo Pra ele dar logo uma esfriadinha boa Pra eu botar ali dentro da geladeira Pra gelar, né? Que vai ser nossa sobremesa da janta Gente Olha que delícia Meu povo aqui já jantou E já tá com fome De pudim Então eu tô aqui querendo pudim Então eu vou pegar aqui E já te mostro Oi, gente Acabei de ver que eu Falei que ia mostrar o pudim Ah, mostrei o pudim só lá no Insta E esqueci Mas ficou uma delícia Delícia, delícia Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog de hoje Não esqueça de deixar Aquele like pra mim Se inscrever aqui no canal E compartilhar o vídeo E comentar Que eu adoro interagir com vocês Queria deixar beijinho hoje Pra Mariana E pro José Otávio Que são os filhos da Jaqueline Um beijo pra vocês Jaque também Um beijo pra vocês Obrigada pelo carinho comigo Com a minha família Tá sempre aqui comentando Tá sempre lá no Insta também Curtindo tudo Muito obrigada pelo carinho, tá? Fica com Deus, gente Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau